DJ PS que faz as putas descer Ela é a melhor da rua só pra quem não tá ligado Que sabe das coisas certa mas prefere o errado Descobriu que o namorado tava só traindo ela Agora tá boladona e só vive dentro Trava, 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 trava Agora tá boladona e só vive dentro da favela Maltrata já é a cadela, inquiça já é a cadela Quando ela tá filmada, quando ela tá filmada Então, então, então cê não faz a poluição Na verdade é bem, na coreografia Pica na pica na pica na pica na pica DJ PS que faz as putas descer Ele é a melhor da rua só pra quem não tá ligado Que sabe das coisas certas, mas prefere o errado Descobriu que o namorado tava só traindo ela Agora tá bolatona e só vive dentro Trava, 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 trava Agora tá bolatona e só vive dentro da favela Maltrota, chegue a cadela Enquista, chegue a cadela Quando ela tá fumando Enquista, chegue a cadela Música DJ PS Então, então, então cê não faz a poluição Lá que ele pega na coreografia Pícara, pícara, pôsada, pícara, pôsada Pícara, pícara, pícara